Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu começo esse vídeo hoje aqui no meu jardim para mostrar algumas flores que estão bem exageradas, muito colorido, muito florido. Então, eu quero mostrar para vocês e vou começar por esse cacho aqui, essa rosa branca, que é aqui num vaso. Esse aqui eu já mostrei, mas eu quero mostrar novamente porque hoje ele mancheu exagerado de flores. Olha que coisa linda, parece uma nuvem. Tá muito lindo. Esse vídeo eu comecei ontem, tô terminando hoje. Já mostrei essa planta ontem e tô mostrando hoje novamente porque hoje ela tem mais do que ontem. E é um perfume que tá cheio de abelhas. Então, a gente vai seguir aqui um pouquinho para eu mostrar lá um pé de rosa que eu pudei agora fora de época e ela já se recuperou toda e tá cheia de flores. tantas, tantas flores que eu nunca tinha visto ela com aquele tanto de rosas, né? Então, por isso, vou mostrar para vocês. Gosto de começar aqui nesse visual porque eu acho que é a parte mais bonita daqui do terreno. Eu não falo jardim porque já não é mais jardim, é um exagero. Não sei nem como é que eu tô dando conta disso tudo. Dá muito trabalho, mas vale a pena. Só sentir esse aroma, esse cheiro gostoso de flores, vale tudo. Então, hoje eu tô começando aqui por alto, né? Então, vou entrar aqui, eu vou entrar aqui nessa parte aqui da direita para mostrar o pé de rosa que tá ali bem na frente. Ele tá logo ali atrás. É cor de rosa, daqui não dá para filmar, mas eu vou chegar mais perto. É essa daqui, essa menina bonita. Não só ela, tem esse pé aqui que tá enorme. Começa desde baixo, né? E tem mais uma aqui do lado. Então, olha só o que é que eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje. Que coisa maravilhosa. Começa de baixo. Aí vai se espalhando, subindo. Isso aqui é um pé só. Tá com esse tanto de rosas. Ela não é muito clara assim não, é mais escurinha. Porque no vídeo ela sai um pouquinho clara. Olha que coisa mais linda. Faz pouco tempo que eu pudei essa rosa. Ela tava aqui desprezada, seca. E eu nem tava percebendo muito. Porque ela fica bem atrás no campo da seca. Mas quando eu vi que tava bem feio, eu vim aqui e deixei ela bem baixinha. Não coloquei adubo nem nada. E olha só. Eu não coloco adubo em minhas plantas. Eu coloco esteco de gato. Olha que coisa mais linda. Ela nem é grande. Não é muito grande. Tem também tão pequena. Mas eu costumo dizer que ela parece com um tecido. Olha. É linda demais. Olha os cachos. Tem bastante dela agora. Parece que o tempo dela floria agora. Que todas... Todas estão com flores. Olha aquela. É do outro lado. Linda demais. E eu vou... Olha aquele... Vermelho ali em cima. As que ficam bem em cima. Elas saem mais bonitas do que as que estão mais baixas. Não é à toa que ela é uma rosa trepadeira. Ela gosta de ficar no alto. Então por isso que em cima. Ela sai mais bonita. E olha a situação desse meu pé de orar pro nobice. Que eu tô mostrando todos os dias. Olha o tanto de flores que tem. Daqui a pouco elas estão todas abertas. Eu não sei como é que ela tá aguentando tantas flores. Porque tudo se transforma em frutos. Cada uma flor dessa vai ser um fruto. Olha só. Olha esse coleus. Bem florido também. Cheio de borboletas. Tinha bastante. Mas eu arranquei. Mesmo assim ele fica nascendo. Então eu deixei esse ficar. E ele tá cheio aqui de flores. Essa daqui já se encheu novamente. Olha só. Muito linda essa flor. Tô reproduzindo todas. Tiro garinhas. Boto ali. Tem um bocado brotando. Mas eu não sei se é dela. Só vou saber quando der flores. É muito linda. Essa daqui vai virar uma árvore. Vou deixar ela ficar bem bonitona. Olha o triálus. Como tá lindo. Amarelo. As barlérias também. Estão com flores. Só tenho duas barlérias. Essa daqui tá entrando em todos os meus vídeos. Porque é linda demais. Muito linda. As rosas do deserto. Junto com as rosas. Estão soltando flores demais. Tudo de uma vez. Elas gostam desse tempo seco. Quer dizer. Desse tempo sem chuva. Não chove muito. Mas. Às vezes dá uma chuvinha. Às vezes quando dá uma chuvinha. Esfria elas. Elas gostam muito. Mas esse tempo assim. Que chove pouco. Elas se sentem melhor. Essa daqui já tem mais flores hoje. É uma rosa do deserto. Bem grande. Num vaso grande. Essa daqui. Tá cheia de fungo. Olha a situação. Não tem jeito. Eu boto remédio. Mas. Ainda não matei. Não consegui. Mas só que ela tá viva. Olha a situação desse. Olha o jeito que a mãe fez isso aqui hoje. É muito linda. A minha. Moradora novata. Ela tá bem alta. Mais ou menos. Da minha altura. Tá desse jeito hoje. Olha. Parece uns. Os pomponzinhos. Essa daqui se chama. Caliandre. 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 E olha meu. Que coisa linda que tá esse geranho. De longe a gente. A gente vê. Essa daqui. Essa roseira aqui é daquela. Que eu mostrei. Era pra tá igual aquela. Mas. O gafanhoto tá comendo. As folhas. Ela. Se atrasou. Essa daqui. Já melhorou um pouco. Tá cheia de botões. E também. Já tá com flores. Não tá bonita. Até minha. Meu pé de rumã. Tá ali com flores. Esse tempo. Tudo solta as flores. Olha só. Eu tenho bastante. Sálvia branca ali. Pra espalhar por aqui. Botar branca e vermelha juntas. Fica bem bonito. E aqui. A roseira. Olha só. Como tá florida também. Essa daqui. A caricata. Tá florida. E essa outra. De natal. Chama uma árvore de natal. Mas é. Resedar. Ela tá. Secando os cachinhos. E aqui embaixo. O bicho. O bicho tá comendo. Também. Esse disco. Dá flores todos os dias. Olha o tamanho. E tá cheio de botõezinhos novos. Aqui atrás tem uma viva vinha que já tá soltando as flores também. Olha só. Hoje o dia vai ser muito animado. O sol tá bem quente. Cheio de borboletas por aqui. Tem beija-flores. Tem os marimbondos. Vem. A gente fica. Jogando água nas plantas. Eles vêm. Beber a água. Essa hoje ameceu com mais flores do que ontem. Ela tá bem grande. E eu tive que cortar isso aqui. Pra parar. Porque eu vou. Colocar enfeite de natal aqui. E eu precisava do espaço. Vamos mais um pouquinho pra frente. Aqui tem umas meninas bonitas, né? Todos os dias elas estão assim maravilhosas. Olha como esse cingone tá bonito. Esse é o cor de rosa. E esse é bom. Não tá subindo aqui. Olha só. Minha alamanda tá aqui no cantinho da parede. Ela sofreu muito com essa limpeza que eu fiz. Tive que cortar muitos galhos dela. Cortei o jasmin. O jasmin dos açores. Que já tá brotando ali. Um pé de rosa. E eu quero mostrar essa daqui. Como tá grande. Olha a altura que tá. Eu vou arrumar um vaso grande pra ela. Olha o tronco dela. Olha essa outra. Essa aqui é vermelha. Mesclada. Umas são de galhos. Essa daqui é de galho. Olha só. Não tem o caldete. Mas do mesmo jeito. Do mesmo jeito é a que dá mais flores. Tem mais flores do que as outras. Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Desejando paz, felicidade e um dia tranquilo pra todos. E muita energia boa. Energia positiva. Na mente de todos nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.